Para você que procura uma solução de excelente custo-benefício para o seu streaming, apresentamos o Encoder LF365, que pode streamar para o seu Facebook, para o YouTube ou para onde você desejar. Há duas versões, uma com SDI e HDMI e outra somente HDMI, ambas podendo gravar em cartão SD e também via USB. Esta incrível solução você encontra na Sigma.